DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto DJ Henrique de Ferraz! No grau só não passa mal no grau pede na garupa chamou no grau Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Veio duas quenga brisada pedindo pra subir na garupa Veio duas quenga brisada pedindo pra subir na garupa Linda, sai louca, pega ela Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, sando é chuca Então vai quenga, sai pra lá que eu gosto, sando é chuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, sando é chuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, sando é chuca DJ Rikki DJ Rikki